Hoje vou partilhar contigo o que é que tens de fazer para proteger as tuas conversas no Whatsapp mas também de todas as outras redes sociais. Todas as semanas eu lanço um novo vídeo sobre tecnologia. Se quiseres, subscreve o canal. Esta operação é muito simples. Basta ligares o teu Whatsapp. Depois deves ir às definições. Clicar em Conta. E dentro da conta vais a Privacidade. Deves fazer o scroll totalmente até ao fim. Até encontrares, bloquear a aplicação. Depois clicas em Bloquear a aplicação e clicas em Usar Touch ID. A partir de agora deves apenas selecionar-o imediatamente. E o que vai acontecer é que cada vez que acederes ao teu Whatsapp ele vai pedir imediatamente um código ou então mesmo para utilizares o teu dedo para poderes desbloquear. Vamos só exemplificar só para veres qual é que é o processo. Neste momento ele está a pedir e eu vou colocar e acabei de ter acesso. Portanto é mesmo a única coisa que tens de fazer. Se estás a ter alguma dificuldade em ativar esta configuração a única coisa que tens de fazer é procurares a aplicação AppLock. Depois de devidamente instalada deves aceder à aplicação onde vais definir uma password para aceder à aplicação e logo no menu inicial tu tens acesso a todas as aplicações que tens instaladas no teu smartphone. Depois é muito simples. Imagina, eu até posso restringir o acesso à calculadora. Eu apenas tenho que clicar neste cadeado que está em frente à calculadora e vou colocar em permitir. Então, ele a partir deste momento vai ativar um código para eu poder aceder à calculadora. Normalmente eu posso definir um código para todas as aplicações que eu quero restringir acesso e aqui tu podes restringir ao Facebook, podes restringir ao Messenger. Portanto, no fundo vais dividir para todas as aplicações que tens no teu telemóvel. Em resumo, deves apenas abrir o teu WhatsApp, depois clicar em definições, dentro das definições conta, depois privacidade, fazes scroll down e depois clicas onde diz bloquear a aplicação. E aí apenas tens de selecionar ou ativar o User Touch ID e selecionar imediatamente e fica ativo. Caso tenhas algum problema, aí sim vais descarregar a AppLock, depois dentro da AppLock vais definir um código e depois tens logo no menu Iniciar todas as informações, todas as aplicações que tens no teu smartphone e aí podes bloquear aquilo que pretendes. A primeira configuração é muito simples. Lá está, se não conseguires, tens aqui na descrição o link direto desta aplicação. É gratuita. Tens mesmo de experimentar e colocar no teu smartphone para poderes proteger tudo. Espero que este vídeo tenha sido útil. Recomendo que vejas os outros que eu tenho partilhado semanalmente, nomeadamente como aumentares a velocidade da internet, como é que podes aumentar também a performance no teu smartphone. Está tudo aí, está também aqui na descrição. E obviamente se quiseres acompanhar todas as semanas, receber um novo vídeo, não te esqueças de subscrever o canal e encontro-te por aí para um próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!